Isso pode não parecer, mas é uma câmera 4K e essa imagem que você está vendo agora está sendo gerada por ela. E eu estou aqui no meu estúdio com todas as luzes principais desligadas, Position 1. E isso é para mostrar para você a qualidade da resolução dessa câmera. Essa é a OBS Boot Tini 2, uma câmera que grava em 4K, 30fps e que tem um sensor maior do que as tradicionais webcam. Trabalha com dual ISO para você conseguir um ótimo desempenho em ambiente bem iluminado e em ambientes com baixa iluminação. Uma câmera com conexão USB-C de 3.0 para você ligar no seu computador e usar com qualquer software como webcam já com microfone embutido. Mas não é uma webcam qualquer e não é só por conta do 4K, mas é pelo conjunto de comando que ela tem. Tem comando para voz, por sinais, atalhos no teclado ou diretamente na sua central de controle no aplicativo da OBS Boot. No aplicativo da câmera, além de poder fazer a gravação, você pode fazer todas as configurações de foco, exposição, balanço de branco, gravar em HDR, contraste, saturação, entre outras coisas. Pode também criar presets de posição, adicionar filtros para o rosto e para o cenário completo. Nos comandos por voz, você pode colocar a câmera em stand-by, slip-tiny, pode ligar a câmera, hi-tiny, pode fazer um zoom, zoom in closer, Pode fazer um zoom out, zoom out further, pode parar de me seguir, unlock me, ou pode voltar a me traquear, track me. Além disso, você ainda pode usar os presets de posições que você colocou, position 1, position 2, position 3, track me. Nos comandos por sinais, você pode fazer ela parar de te seguir, ou voltar a te seguir. Você pode dar um zoom, ou um zoom out. Tudo muito fácil e com respostas muito rápidas. Para mim, essa câmera é uma excelente opção para você usar em videoconferência, gravações de cursos sem ter um operador de câmera, fazer lives, gravar podcasts, ou mesmo como eu estou fazendo aqui, gravando um vídeo para o meu canal com resolução 4K. Uma câmera extremamente compacta para você levar para qualquer lugar. E se você achou interessante a OBSBOOT TINI 2, dá uma olhada no link que eu coloquei aqui no descritivo desse vídeo e utiliza o meu cupom para você investir na qualidade das suas produções. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou já curte e compartilha. Toda semana eu produzo vídeos novos aqui no canal. Então, se você não é assinante, já assina agora e clica no alerta para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Sleep Tini! 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 Tini!